...de muita pluma e muito paetê, com a categoria de luxo masculino. E o primeiro candidato a se apresentar traz a fantasia A Força das Águas. Júlio Machado abrilhantando este concurso. Como ele é orco ou pur, não concorre. A roupa representa Xangô, o orixá que rege 1992, louvando Iemanjá, Senhora das Águas. Júlio Machado é uma figura tradicional do Carnaval Carioca e sempre apresenta fantasias ligadas à cultura afro-brasileira. Yusuf I, o esplendor de Alabama, é uma fantasia de Carlos Reis. Yusuf foi o responsável pela construção do conjunto palacial de Granada, na Espanha, durante o século XIV. O palácio é considerado o maior monumento da cultura dos mouros. Fernando Ramos apresenta a fantasia Inverno na Rússia, inspirada na roupa do creme. Nos tempos dos Cizares, a criação é do próprio Fernando. A próxima candidata é a fantasia Babilônia, templo sagrado da luxúria. A apresentação é de Isidoro Santos. Conta a Bíblia que a Babilônia era uma cidade profana, que cultuava o deus Baal. A cidade foi destruída pelos próprios pecados. A criação e confecção é do próprio desfilante. O próximo candidato traz a fantasia O Pássaro Sagrado de Alá. A apresentação é de Jesus Henrique. Segundo a lenda, o anjo da religião islâmica se transformou em um pavão branco para levar uma mensagem de paz a Malmé. A criação e confecção é do próprio Jesus Henrique. A próxima concorrente é Sangue e Areia. É uma fantasia de João Cântara, inspirada nas grandes touradas espanholas. A criação e confecção é do próprio desfilante. Vamos agora ao sexto concorrente neste Carnaval Campeão da Rede Manchete, com 200 horas no ar. O sexto concorrente é Lorde Vaider, na Galáxia Estelar. A apresentação é de José Camilo. A fantasia é baseada no filme Star Wars, ou seja, Guerra nas Estrelas. Vai impressionar o público, hein? Olha o efeito. Se espera já uma grande novidade, né? Olha, linda! A fantasia que traz, inclusive, efeitos luminosos. O próximo concorrente é Kiasara Novaes, que apresenta a fantasia Prenúncio da Primavera em Pequim. Representa a coroação do Imperador da China na Primavera. A criação e confecção é de Geraldo Sobreira. A próxima fantasia se chama Leruá do Balmashqué. O campeoníssimo Geraldo Sobreira entra na passarela para brilhantar esse desfile. Ele não concorre, ele é orco ou curto. Ele representa com esta fantasia o Arlequim, o rei dos bailes de Carnaval. Geraldo Sobreira criou e confeccionou a fantasia. Ele tem 27 anos de passarela e já obteve mais de 200 primeiros lugares nos concursos de fantasia. A próxima fantasia é o Imperador da Terra do Sol. É uma fantasia de Marcos Varela, inspirada nos grandes imperadores da China. Criação e confecção do próprio desfilante. E agora Murilo Vaz apresenta a fantasia Luís XIV, o rei da França. Inspirada, é claro, na figura do próprio rei, que foi o símbolo do absolutismo francês. A criação é de Silvio Cunha e a confecção é de Rogério e Murilo. A próxima fantasia é Dom Fernando de Aragão, 500 anos de glória. A apresentação é de Orlando Fernandes. Inspirada na figura histórica de Dom Fernando de Aragão, responsável pelas grandes conquistas espanholas no século XV, foi uma criação de Rosa Magalhães e a confecção de Antônio Esperandini. O último candidato da noite nesse 16º concurso de fantasias do Hotel Glória, na categoria de luxo masculino, traz a fantasia Ave Sagrada na Terra do Fogo. A apresentação é de Paulo Roberto. Conta a lenda que uma ave vermelha sai do universo para se dourar nas praias do Brasil, conservando assim a plumagem cor de fogo. A criação é de Edmilson Nascimento. E agora uma figura muito esperada, Clóvis Bornai. Orcon Cur entra na passarela com a fantasia Narciso, o deus da beleza. Inspirada na figura de Narciso, que na mitologia grega se apaixona por si mesmo, ao olhar a sua imagem no espelho d'água, Clóvis Bornai vem com uma maquiagem especial feita por Vitor Vitor e desfila ao lado de seu professor de ginástica, Guilherme Vitor. Rede Manchete Carnaval Campeão, 200 horas no ar. Vamos agora ao esperado confronto. Vamos fazer o confronto das fantasias de luxo masculino, que realmente estão deslumbrantes. Enquanto o corpo de jurados decide quais são os classificados, você em casa também vai torcendo e decide qual é a melhor fantasia para você. Não tem que inventar, Carnaval é na Rede Manchete. E agora vamos ao resultado da categoria de luxo masculino. O sexto lugar fica com Dom Fernando de Aragão, 500 anos de glória. A apresentação é de Orlando Fernandes. O quinto lugar ficou para aqui a Sara Novaes, que apresentou a fantasia, o prenúncio da primavera em Pequim. O quarto lugar fica com Babilônia, templo sagrado da luxúria. A apresentação foi de Isidoro Santos. E o terceiro lugar foi para Iusus I, o esplendor da Alhambra, a fantasia de Carlos Reis. O segundo lugar fica com Pássaro Sagrado de Alá, que é apresentada por Jesus Henrique. E o primeiríssimo lugar na categoria luxo masculino ficou para Lord Vader na Galáxia Estrelar. A apresentação é de José Camilo e a criação e confecção é de Chão Tinho. E agora também os Orconcursos na Passarela. Geraldo Sobreira com a fantasia Leroy de Abamasquê. E o eterno Orconcur, o brilho do Carnaval Carioca. O Orconcur Clóvis Bornai com a fantasia Narciso, o Deus da beleza. E agora a Maria Alcina vai entrevistar o primeiro classificado nesse décimo sexto concurso do Hotel Glória na categoria luxo masculino. Cadê o brilho da espada? Uau! Tudo isso para anunciar o primeiro lugar na categoria luxo masculino. O José Camilo com a fantasia Lord Vader na Galáxia Estelar. Falei certo agora, meu filho. Alô, tudo? Tá bom, e eu quero te perguntar o seguinte. A sua máscara tem um babado muito especial que você podia falar para o público brasileiro que não sabe e que vai saber agora. Fale! Não, a máscara com permissão da Disney, ela é autêntica. Ela foi criada em cima da mesma forma que foi feita para o filme. Agora, uma coisa que eu fiquei emocionada, a reação do público quando você desfilava, eu me arrepiei inteiro e só de lembrar eu me arrepio de novo. E você, ficou emocionado também? Muito, muito emocionado. Muito emocionado em primeiro lugar, emocionado demais com o público que realmente ficou contagiado. Tá bom, então levanta a força de novo. Aê! E eu passo para cá para falar com o nosso campeoníssimo, Orconcú do Carnaval Brasileiro, Clóvis Bonai. Ô, Clóvis, bota esse espelho aqui na frente para mim. Espelho, espelho meu! Existe na Terra alguém mais linda do que eu? Tchã! Logo, me falo uma coisa. Tudo isso é uma grande brincadeira? Eu quero te perguntar uma coisa. Você tem alguma coisa para falar para o público brasileiro sobre algum jurado que está aqui hoje? Que papado, que fofoca é essa que você quer fazer, meu filho? Diante de tanta emoção, de tanta arte, de tanto sucesso, eu sou até dois, eu sou duplo. Eu e o Guilherme somos um só, o deus da beleza, beleza com dois L's, que é alguém por aí mais vaidoso do que eu. Eu acho muito bom e muito importante contar que um jurado, pela emoção, esqueceu as calças em casa. O que é isso, Borna? É verdade? É verdade. Jorge Mascareia. Jorge Mascareia perdeu a calça? Jornalista. Que loucura, tudo isso é carnaval! E você, Geraldo Sobreira? Bota essa máscara linda aqui na minha cara, assim, aqui, aqui. Tô bonitinha, tô bonitinha. 27 anos, Orconcur também, 27 anos de passarela. Isso, 27 anos de passarela. E eu pergunto a você, tem a mesma emoção a desfilar Orconcur do que se estivesse aqui na guerra, brigando pelo primeiro, segundo ou terceiro lugar? A mesma emoção, porque desfilar pra mim é muito importante, não é? Seja concorrendo ou como Orconcur. Eu passei a Orconcur, Maria Alcina, depois de quase 27 anos, né? De passarela, ganhei muito. E eu tenho que deixar lugar, por isso que estão entrando agora, também que tem condição de chegar onde eu cheguei, não é isso? Então eu sou muito feliz com esse Orconcur, mas feliz demais. É isso aí! Carnaval, na verdade, é alegria, é beleza, é generosidade, é tudo de bom e de melhor que tem. Brilho, plumas, paetês!